Abertura Janeiro a janeiro A descalmar os verdadeiros Comigo e também com você O meu pai dentro de ti Que meu povo é feliz No meu país É sempre assim Eles com suas gravatas pra você ter que colher Eles não querem Eles não querem Que vem feliz, eles só querem Eles só querem, que vem feliz Não tem um arraí, que é bacana, não é preto Até fico surpreso, quando um deles vai para o xadrez Não, meu pai, ainda muito preconceito Um grande desespero, contra índio, negro e contra grego Não, meu pai, quem é que diz? Quem paga imposto é feliz Não, meu pai, é sempre assim Eles comendo pizza com sabor de CPI Eles não querem, eles não querem te ver feliz Eles só querem, eles só querem te ver feliz No meu pai, está tudo ao avesso Será que ainda tem jeito? Ou vai pro beléleu de vim? No meu pai, acredite companheiro Polito de respeito, está contado em escassez No meu pai, quem é que diz? Que filantra não é feliz No meu pai, é sempre assim Além de não ir preso, não devolve o paz Eles não querem Eles não querem te ver feliz Eles só querem Eles só querem te ver feliz No meu pai, a saúde é um desespero Não é nenhum exagero É genocídio e frito todo mês No meu pai, são tantos os aceiros Mas quando eles estão enfermos Vão pro Wax e o Sírio e o Libanês No meu pai, quem é que diz? Que sem saúde é feliz No meu pai, é sempre assim Eles mamando a gente sem ter leite pra fugir Eles não querem Eles não querem te ver feliz Eles só querem Eles só querem te ver feliz Eles só querem Eles só querem Eles só querem Eles só querem Que vem feliz Mas pra que tenha atenção Não perca a esperança não Só pra morte não tem solução Mas se o Brasil vai sair dessa Não me pergunte não Não me pergunte não Não me pergunte não Não me pergunte não Não me pergunte não